Como detectar câmeras escondidas em Airbnbs ou hotéis? A primeira coisa que você deve olhar são os dispositivos que estão convenientemente colocados em lugares que as pessoas gostariam de olhar. Como por exemplo esse alarme de incêndio em cima da cama. Uma forma de detectar uma câmera é iluminar ele com uma luz forte. Se você atingir a lente de uma câmera, você vai ver um reflexo azulado. Você até pode testar isso na sua casa colocando uma lanterna na câmera do seu celular e vendo como ela fica. Esse relógio, por exemplo, é espelhado, mas colocando uma lanterna nele você consegue ver através do vidro que tem uma câmera lá. Essa técnica também funciona em espelhos. E olhando de perto, a tomada em que ele está plugado também tem uma câmera. Algumas câmeras de visão noturna possuem infravermelho, então se você desligar a luz você consegue ver essas luzinhas. Com exceção de quando a câmera tiver um filtro infravermelho. E câmeras de visão noturna são mais difíceis de ser encontradas em banheiros, por exemplo, porque a maioria das pessoas não toma banho com a luz apagada. As câmeras podem estar escondidas em qualquer lugar, até mesmo em buracos na parede.